Meu amor, finalmente o grande dia chegou E nesse momento eu posso olhar em seus olhos e dizer que valeu a pena Valeu a pena esperar pela pessoa que me completa e me faz sentir uma grande mulher Muito amada e valorizada Valeu a pena cada momento que passamos juntos Os que rimos, os que passamos buscando a presença de Deus Os que você me ofereceu o ombro quando eu precisei E os que passamos horas conversando como se fossem minutos A vida é feita de momentos E foram os que eu passei ao seu lado Que me fez acreditar que você era o homem da minha vida Desde o início do nosso relacionamento Nosso relacionamento foi abençoado por Deus Tudo colaborava ao nosso favor A paz que sentíamos um com o outro confirmava que Deus estava conosco Prometo ser sempre sua E te amo até o final das nossas vidas E até o final das nossas vidas Você me levantou Você me levantou O versículo que vocês colocaram no casamento de vocês, no convite do casamento de vocês Está ali em Colossenses, capítulo 3, versículo 14 Diz assim Acima de tudo isso, porém esteja o amor Que é o vínculo da perfeição Acima de tudo, esteja o amor Então o que eu tenho para te oferecer? Você me levantou Do more than I can be 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 You raise me up So I can't stand a mountain You raise me up To warm a stormy sea I am strong When I am on your shoulders You raise me up To more than I can be You raise me up So I can't stand a mountain You raise me up To warm a stormy sea I am strong When I am on your shoulders You raise me up To more than I can be You raise me up To more than I can be You raise me up You raise me up To more than I can be